Importantíssimo galera, não jogue o desafio de 20 vitórias sem ver este vídeo As dicas que estão aqui, você vai precisar saber antes de jogar E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, um vídeo rápido aqui, sem muita edição, sem muita frescura Só pra mostrar pra vocês uma dica que vocês não podem deixar de ver Antes de começar a jogar o desafio das 20 vitórias Galera, bom, é o seguinte, vídeo rápido aí, só mostrar pra vocês Então vamos correr aqui pra dar a dica mais rápido possível Estou aqui na minha conta, estou aqui na conta Bruno Clash Mas essa não é a coisa mais importante Vou até pegar meu suporte aqui pra mostrar pra vocês O seguinte, estou aqui na minha conta principal O deck que eu estou utilizando é esse aqui, ó Pecão, com mineiro, eletrocutador, escabana, máquina voadora O deck, o Gusto Voo, me indicou ontem, galera O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição E ele me indicou ontem, falou, cara, tá muito forte Vamos ver qual que vai ser E realmente tá muito forte Eu estou nesse momento com 4 barra 0 É óbvio Bruno Clash, faltam 16 Que que, você que tá ficando louco? Calma, não é essa, não é esse o intuito do vídeo Bom, a dica eu vou dar agora Não jogue e não deixe seus amigos jogarem sem ver esse vídeo Bom, vamos lá então Vamos aqui para o site que eu quero mostrar pra vocês Que vai dar as dicas que você precisa saber Estamos aqui no Status Royale E agora é o seguinte A gente precisa saber quais os decks que a gente vai encontrar no desafio E quais estão ganhando mais nesse momento Vamos lá É o seguinte, você vai vir aqui embaixo Na parte de decks populares Vai clicar em ver todos os decks populares E aí vai ser direcionado para os decks mais utilizados Neste momento no desafio Isso aí já é uma bela dica pra você de repente montar um counter Ou de repente até jogar com esses decks Bom, beleza, vamos lá então Estamos aqui ó, em ranqueada Vamos clicar em ladder aqui Vamos clicar em Clash Royale League Challenge Pra poder ir para o desafio de 20 vitórias De cara a gente já vê aqui ó Que o meu deck, o deck que eu estou utilizando Está com 77% quase De utilização com base em quase mil jogos Bom, vamos fazer o seguinte Mas não é isso que eu quero saber ainda O que eu quero saber é quais os decks Estão ganhando mais partidas neste momento no desafio Lembrando que isso é Muda de acordo com os dias O tempo vai passando, as horas Porque aí a gente vai atualizando E vai vendo aqui, cara Vai acompanhando Porque esse site é muito importante pra você fechar Clica aqui em ordenar por popularidade E vai em ordenar por percentual de vitória, galera E aqui sim a gente sabe qual o deck Está ganhando mais partida neste momento E o deck é esse aqui De Horda de Servos Príncipe das Trevas Três Mosqueteiras Mineiro Bandida Golem de Gelo Coletor Elixir E Zap Esse é o deck que mais está ganhando partidas Com base nos jogos Ou seja Em 133 jogos disputados com este deck 84% das partidas foram vitórias Então Deu muito bom pra quem estava utilizando este deck O segundo deck aqui É esse aqui, ó Baseado em 204 jogos Um deck de cemitério Cara Pasmem Cemitério É o segundo deck com mais vitórias Percentualmente aí Com o número de jogos Que foram disputados O terceiro já é um deck Parecido com o meu O quarto já é o deck meu, né O que eu estou utilizando O deck que eu estou utilizando O primeiro é uma variação com o Mega Servo No lugar da máquina voadora Mas eu escolheria E isso é importante você saber ler isso aqui Porque é o seguinte Esse deck com o Mega Servo Está na frente do deck Que eu estou utilizando Com a máquina voadora Mas o deck de Mega Servo Está com 140 jogos Para dar 77.14 O meu que eu estou utilizando Está em 988 jogos E com isso 76.82% das pessoas Ganharam com esse deck Ou seja Para eu escolher Se for eu escolher Uma dica para você Eu escolheria o de baixo Porque o de baixo Teve mil jogos Para ter quase Praticamente O mesmo percentual De vitória Então Ele está muito mais efetivo Muito mais gente ganhou Usando esse deck aqui, cara E ele está realmente Muito counter De muita coisa, cara E aqui você vai ver Muitos outros decks Decks de todos os tipos Decks bait Deck de príncipe Deck de x-besta Cara, deck de lava round Tem até Deck de gigante Com double prince Gigante de todos os tipos E o último aqui, ó Você até vai ver Que tem até um deck De golem Aquele deck tradicional De golem Bebê dragão E double prince Que está muito forte Com o tornado Então Aqui você consegue sim Saber os decks Que estão mais ganhando partidas Nesse momento No desafio de 20 vitórias E a última dica Que eu quero dar pra vocês Também aqui nesse site É saber Quais os decks Que ganharam O desafio Nos últimos minutos E aí você vai clicar Aqui em vencedores recentes Vai para as vencedoras recentes E aí você vai conseguir saber Quem fechou aí Nos últimos tempos Ó E olha que legal Um cara brasileiro O cara que fechou Há menos tempo Foi há 13 minutos atrás Foi o Humphers Do Caju Royale Ele fechou o desafio Com um deck De mineiro Horda Quase um deck bait Com mineiro Galera Muito legal Faz 13 minutos Que ele fechou Ganhou 20 vitórias Sobre um coreano Chinês Não sei E aí você vai vendo aqui Todos os últimos Jogadores Que fecharam o desafio E todos os decks Que eles utilizaram Então você pode ter aí Uma dica a mais Para vocês poderem Conseguir também Fechar o seu desafio De 20 vitórias Bom galera Eu quero pedir uma coisa Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Estamos chegando aí A 900 mil inscritos Rumo a um milhão Graças a Deus E galera Essa dica é muito importante Não deixe seus amigos Jogarem ou você jogar O desafio de 20 vitórias Sem ver isso aqui É muito importante Ir acompanhando como tá Os decks Que estão muito fortes Para se você pegar eles Você saber o que fazer Galera Beleza E até para você saber Qual o deck A partir do momento Que o cara coloca uma carta Isso é muito importante Então é isso galera Espero que vocês curtam esse vídeo Estoura Estoura o like aí galera Porque eu corri para trazer aqui Parei na metade do desafio Para trazer esse vídeo Tamo junto galera É nóis Espero que tenha ajudado Um abraço Fui Tchau 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 Tchau